E eu bem que avisei sobre as mudanças no salário mínimo e também nos empréstimos consignados. Você já ficou sabendo dessas últimas mudanças que vêm agora já na sua folha de pagamento, do aumento de salário e também as mudanças que vai acontecer agora e a maioria das pessoas vão ser impactadas no crédito consignado e claro que todas vão ser impactadas no salário mínimo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas mudanças que acontecem agora na sua folha de pagamento se você for beneficiário do INSS. Tanto se você for aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Loso ou recebe auxílio. Todas as pessoas vão sofrer impacto com essas mudanças que eu vou falar hoje sobre a alteração no salário mínimo. Nós vamos falar dos novos valores, além dos novos valores do salário mínimo que nós vamos ter mudança esse mês, mudança no mês que vem também já para o salário que eu tenho certeza que você vai querer saber como tudo isso vai funcionar e além de tudo isso não bastavam essas mudanças no salário mínimo. É claro que provavelmente você já encaminhou ou até mesmo irá encaminhar um empréstimo consignado nos próximos dias, nos próximos meses ou quem já encaminhou. Todo mundo vai sofrer essas alterações aqui. São regras novas também do crédito consignado que eu vou passar para vocês todas essas informações. Você está na João Financeira TV, me acompanha nesse vídeo até o final para entender essas mudanças e claro, se você é uma pessoa que gosta de saber de todas as informações para nunca mais perder dinheiro por falta de informação, já se inscreve aqui. Já que está todo mundo se inscrevendo aqui no maior canal de financeira do Brasil, eu vou estar ao seu lado, você apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho das notificações, nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e nós vamos começar esse vídeo já falando sobre algumas regras do aumento de salário e também sobre o crédito consignado do INSS. Para você que já vem chegando agora aqui, o que é que você está achando dessas últimas mudanças? Eu vou explicar agora, coloca aqui no comentário o que você está achando dessas mudanças e para mim conhecer você, coloca a sua cidade, a sua região de onde você vem acompanhando o nosso canal. Se você é novo ou nova aqui no canal, já deixa o seu comentário também. E olha só, nós vamos começar falando aqui já sobre essa alteração no crédito consignado direcionado aí também para quem já encaminhou seu empréstimo consignado. Vamos fazer essa enquete aqui que eu vou chegar com os novos valores. Você já encaminhou o seu empréstimo de aumento de salário? Coloca aqui que eu quero saber quem são as primeiras pessoas que vão ser impactadas por quem não encaminhou ainda. Pode colocar não, que vai ser com certeza e vai sofrer mudanças também, já que o Lula teve essa alteração agora, essa informação que eu estou trazendo aqui, inclusive a informação direta do Dataprev, são folhas de pagamento processadas que a gente busca essas informações para trazer para você. Para quem não sabe, o Dataprev é o maior órgão responsável pagador do Brasil ele gerencia todas as folhas de pagamento do aposentado, do pensionista, inclusive de outros órgãos governamentais, é o próprio Dataprev que processa em conversa hoje de manhã com o diretor executivo, ele já me explicou dessa virada de folha de pagamento e sobre o salário mínimo. Inclusive essa reportagem que está na tela aí para vocês, é uma reportagem direta do Senado Federal, que diz assim, o Congresso aprova o orçamento 2023 com o salário mínimo de R$1.320. Isso aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, já era falado desde dezembro, desde dezembro ali no finalzinho do ano de 2022 e claro, já todo mundo começou a comemorar, pois se o Congresso aprovou, já certamente o governo ia fazer já uma medida provisória para alterar o que o Bolsonaro já tinha lançado. O que acontece, gente? Nessa medida provisória número 1143 é onde foi proposto o novo valor do salário mínimo já para aposentados e pensionistas do INSS e dentro dessa própria medida provisória já coloca ali o salário em R$1.302. Então, começou a gerar uma confusão no Brasil inteiro, inclusive você deve estar pensando aí agora. A gente vai ficar com o salário de R$1.302, vai ser os R$1.320, é o que eu vou explicar essa mudança agora, inclusive saiu também o índice de aumento para quem recebe mais do que o salário mínimo, que eu já vou falar também nesse vídeo de hoje. Então, me acompanhe aqui, vai ser essa organização de como funciona agora para todas as pessoas que pediram o empréstimo consignado, o valor que fica o salário mínimo, inclusive o valor para quem recebe acima do salário mínimo nessa apresentação do dia de hoje. Inclusive, eu quero pedir para você agora prestar mais atenção porque essa é a parte principal do vídeo. Aperta o botão do like aí, você que está chegando agora e grudem nessa tela aí porque eu vou passar essas informações para vocês agora já na sequência agora. Esse salário mínimo aí que todos os anos varia de acordo com a inflação, essa inflação definida teve mudanças nos últimos meses e conforme essas projeções divulgadas do governo também. Bem pelo governo eleito. Algum tempo atrás, nós tínhamos a estimativa da inflação de 5,4%. Então, se continuasse daquele jeito, o salário mínimo de 1.212 com apenas 5,4 que é o valor da inflação seria 1.277. Porém, mudou. O governo colocou aí já essa medida provisória que eu passei para vocês nesse orçamento aprovado em 2023 e que vai ser ainda maior. Isso significa dizer que os valores serão definidos. Inclusive, você pode acompanhar nesse gráfico que está aqui com o passar dos anos o que vem acontecendo com o aposentado e com o pensionista. Minha gente, prestem atenção nesse gráfico aqui que vocês vão começar a enxergar coisas que vêm mudando. Porque nós tínhamos, e para olhar um tempo atrás, em 2005, 2006 e 2007, nós tivemos um aumento pelo menos considerável de 8%, 13% e ganho real é quando você ganha acima da inflação, quando você ganha mais do que o preço dos outros produtos que sobem. Então, você tem um ganho de dinheiro verdadeiro. Pois, quando nós observarmos ali em 2017 que o bicho começou a pegar, gente, por quê? Porque aí foi um ganho negativo. É como se você estivesse perdendo dinheiro. Foi 10% de ganho negativo, ganho real. Em 2018, foi 0,25% negativo. É como se eu estivesse perdendo dinheiro. Aí, em 2019, já teve um pouquinho de ganho, pelo menos 1,14%. Só que o bicho verdadeiramente começou a pegar, a cobra começou a fumar em 2020. Deu a pandemia, teve muita gente que teve problemas financeiros. E aí, 2020, 2021 e também em 2022, 0% de ganho real. Ninguém ganhou praticamente nada. É como se o salário subisse e, pelo menos, teoricamente, acompanhasse o valor da inflação. Mas você não sentiu esse problema aí? E a opinião que muitas pessoas, inclusive, comentaram aqui é que não está, pelo menos, acompanhando. As coisas sobem muito mais e o que fica para trás é o salário do aposentado, do pensionista. Você concorda com isso? E o salário, ó, você já viu aquela expressão, né, da antiga escolinha do professor Raimundo, quando ele dizia assim, e o salário, ó. Só que hoje dá para se dizer que isso é uma verdade. Porque em 2022, nos últimos anos, o ganho real que não acontece, as coisas sobem tanto e o aposentado, o pensionista fica a ver, navios fica para trás. E em 2023, vai mudar um pouquinho a coisa aqui. Porque com o atual valor divulgado, o novo salário, que vai ter um aumento aí de 7,43%. Essa estimativa de reajuste, seja para quem recebe um salário mínimo e para quem recebe um salário mínimo, ou, no caso, mais do que um salário mínimo, melhor dizendo, será 5,93%. Olha aqui. Já está saindo aqui o reajuste para quem recebe mais do que um salário mínimo. 5,93%. Isso significa dizer que o salário de 7,087 em 2022 para 2023 aumenta 5,93%. Então, já vai para 7,500 reais o salário teto da Previdência Social. O que é que você acha disso? O que é que você acha desse aumento de salário para quem ganha mais do que o mínimo, ganhar menos do que os outros? Registra a sua opinião aqui. 7,43 para quem recebe o mínimo, que eu vou explicar agora como que vai funcionar os consignados daqui para frente e quem ganha mais do que o mínimo recebe menos de aumento. 5,93%. Registra aqui o que é que você está achando disso. E com a continuidade desse aumento aí para quem recebe mais do que um salário mínimo, ou seja, o teto da Previdência Social, o crédito consignado também muda. Ele gera uma nova margem de 147 reais e libera aí 5.364 reais. Isso significa dizer também que quem já tinha encaminhado antes o aumento de salário, que estava calculado com 8,87%, que era aproximadamente 8,89%, o aumento de salário, quem já tinha encaminhado tem que refazer a assinatura no link. Na procura empresa que você já tinha feito, se for da João Financeira, nós vamos enviar e-mail, nós vamos enviar SMS para você refazer essa assinatura, para atualizar os novos valores para quem ganha mais do que o salário mínimo. E também, essa surpresa acontece aí para quem recebe o mínimo. Todos que têm esse aumento de 7,43%, o salário mínimo agora, então, ele inicialmente vai para 1.302. E olha o que eu estou falando aqui, prestem atenção todo mundo, grudem nessa tela. Inicialmente ele vai para 1.302, depois eu vou falar o que acontece já daqui para frente. Bem, dessa forma, com o valor do salário, eu vou explicar o que acontece daqui para frente. Dessa forma, então, os aposentados que têm esse 1 salário, que vai aumentar a margem do consignado de forma diferente, que não vai ser os 1.320 inicialmente, vai conseguir uma nova margem de 31,50, vai liberar no consignado 1.150 reais de empréstimo para todo mundo. Quem já tinha encaminhado pelo empréstimo de 1.320, vai ter que refazer uma nova assinatura. O que acontece, então? Vai receber o SMS, vai receber o e-mail, vai refazer, porque os valores vão ser um pouco menores. O Lula, ele deve editar uma medida provisória já nos próximos dias. O grande problema é que o Dataprev já anunciou que para esse mês de janeiro, agora, é praticamente nula a chance de conseguir colocar na folha de pagamento. Não dá mais tempo. O governo se atrasou, o governo calculou errado o dinheiro que tinha, pois esses 18 reais a mais vai dar 7 bilhões a mais para pagar. Só que eles não se tocaram antes disso. O que é que você acha de ter anunciado aí para o Brasil inteiro 1.320 e agora chegar o anúncio aí, chegar só aos 1.302, que foi o que o Bolsonaro falou? Qual a sua opinião sobre isso? Ele está começando com o pé direito? Está começando com o pé esquerdo? Ou tem que relevar que está só começando as coisas e vai começar a melhorar? Registra a sua opinião. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Todo mundo tem que saber dessas informações. Se você ficar com alguma dúvida, deixa no comentário aqui. E deixa o botão do like, porque eu estou caprichando, trazendo todas as informações para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família também. Obrigado.